Salve, salve galera, aqui é o Rosa, bem vindos a mais um vídeo de Monster Legends, bora jogar, bora lá galera continuar aqui a nossa saga, vocês estão vendo que tem alguns monstros novos né, eu queria falar pra quem ficou bravo aí porque eu não trouxe Dragon City, Dragon City tá aqui galera ó, já tá chegando aqui ó, a gente vai, vou até aceitar os ovos aqui, aceitar os presentes aqui da galera, pra galera já aparecer no vídeo aí ó, a gente vai jogar também galera, certo, a gente vai jogar também, só que não agora, tá, eu tô pegando as coisas aqui, tô evoluindo, chegando no nível 50 pra gente ganhar nosso dinossauro, mas a gente vai jogar também, tá, então não precisa dar dislike no nosso querido monstro, Monster Legends, isso aqui pra dar uma filtrada né, é, isso é um filtrozinho, ó, a gente tem um, um monstro novo né, que a gente vai já evoluir ele, vamos aqui, vamos aqui, falou pra mim subir todo mundo pro level 7, no mínimo, esse aqui tá no level 3, não, cancelar, deixa eu voltar pra tela cheia, porque toda hora que aparece esse negócio aí vai diminuir, vamos lá, level 4, a gente já tá aqui com o Thunder Eagle, certo, 6 e 7, de novo, esse aqui é o problema de jogar, aprender nova habilidade, vamos lá, o Deus do Trovão a gente aprendeu, gera grande dano de Trovão, precisa de recarga, beleza, vamos deixar a tela cheia de novo, isso aqui é o chato de jogar no Facebook, que toda hora acontece isso, pô, eu podia compartilhar aqui dentro, cara, não precisa fechar pra compartilhar, vamos lá, aceitar aqui a galera que vai ajudar a gente, ó, a galera tá ajudando a gente pra caramba, muito obrigado a todo mundo que ajudou a gente, deixa eu dar um zoom aqui, é, pra ver o barquinho da galera aí, ó, pessoal, eu vou mais pra frente, eu vou visitar vocês, tá, e vou mostrar em vídeo, vou tentar fazer uma vez por semana uma visita aí a umas três ilhas, de três inscritos, né, que tiver aqui, e mostrar em vídeo, então, me adiciona aí no Facebook, curte a fanpage, tá, a fanpage tá aí na descrição, só curtir, e vai numa postagem minha e clica no meu nome que aí você me adiciona, é fácil me achar, galera, é só clicar na, é só, você aí na descrição tem uma fanpage, clicou na fanpage, vai ter, vai, você vai pra fanpage que quem posta lá sou eu mesmo, então, você clica no meu nome, você vai pro meu perfil pessoal, que na verdade não é perfil pessoal, na verdade é o perfil do canal, certo, mano, deixa eu ver esse malandro daqui, level 7, tá todo mundo level 7, se eu não me engano, né, esse pangão aqui level 7, é, tá todo mundo level 7, e aqui, ó, a gente tem esses dois monstros novos, ó, o pandeque, level 7, a gente pode chegar até o level 7, até o level 7 só, até o level 10, né, e a próxima evolução no level 15, esse Kumoket, que vocês falaram que é bom, muito bom, vou até subir um pouquinho mais, porque ele parece que é, você não tem mais comida, tá, ele parece que é o bicho que é o counter daquele que a gente tá enfrentando, e aqui tem um Articuno, esse bicho claramente é inspirado no Pokémon, né, o agulitão, certo, a gente já tá aqui quase que sem espaço, se eu tô limpando aqui as coisas aqui, ó, eu só tenho os dois, dois tampinhas desse aqui, eu tenho que comprar mais, cara, ó lá, só tem dois, tem que comprar mais dois desse, vamos ver isso aqui, cruze o monstro, o fogão e, e, e... fogão, eu falei? Tá, vamos lá, qual que é? Ele vai mostrar pra gente, é o fogo e o elétrico, beleza, vamos lá, olha, da hora, velho, vamos cruzar esses bichos aqui pra gente completar essa missão, produza uvas do mar fazenda, vamos lá, vamos completar esses objetivos aqui, selecionar, beleza, ok, e aqui a gente vai fazer mais produção aqui e aqui mais da simples mesmo, né, vamos gastar tudo isso aqui não, clique, faça o upgrade na habitat de fogo, não, depois, isso aqui, coloque o híbrido de fogo e trovão, quando ele se fizer aqui, ele vai vir pra cá, a gente vai chocar, e zaz, 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 habitat de fogo, de fogo é esse aqui, né, melhoria, capacidade máxima pra dois, tempo em instante, você vai virar duas mil, upgrade, mas a gente não tem outro bonequinho, né, vou completar agora, a gente gasta uma geminha pra arrancar essa pedra, eu sei que é caro, mas, pelo menos a gente dá uma adiantada nas missões aí, porque a gente tá muito atrasado, muito pra trás, né, cara, e a gente tá travado naquela ilha da aventura lá, contra o anjo no seu aparelho, pós-apocalipse, dê uma olhada nessa oferta, vamos ver aqui, ó, jogue agora, Dragon City, eu quero muito esse monstro aqui, a gente precisa chegar no level 10 lá no Dragon City, e tá bem pertinho, bem pertinho, deixa eu ver isso aqui, opa, já peguei meu bônus hoje, né, terceiro dia jogando seguido, ajude-me, deixa você aí preso, e aqui, vamos recrutar, galera, sempre tô recrutando, recrutando, convide amigos, isso, perguntar, não ofende, vamos lá, vamos fechar aqui de novo, porque tá passando um monte de coisa ali que é feio, que hoje em dia tá com bilhões de propaganda, feio pra caraca, tá, e o bonequinho aqui é lento, a gente tem que tirar todas essas árvores, todas essas coisas aqui, fazer pelinho de equipe, ah, é, pra fazer as equipes, né, galera, eu vou fazer meu time aqui, tá, masmorra, que louco, mapa de aventura, hum, multijogador, masmorra, vá, aqui é pras aventuras, aí eu vou fazer meu time aqui, quem tiver comigo aí, quiser vir aí, demorou, as runas ficaram disponíveis no 28, 28, é, a gente vai jogar junto, não, a gente vai, não, não quero, não quero, não vai minimizar a tela de novo, a gente vai jogar aí, é, vai fazer o time, né, quem tiver junto aí, e mais uma vez, lembrando que quem gosta de Dragon City, calma, a gente vai trazer Dragon City também, galera, podem ficar tranquilos que vai rolar Dragon City no canal também, porque eu continuo jogando Dragon City, né, coloque o híbrido de fogo de trovão lá, tá, você não colocou ovo na chocadeira, calma, eles estão, vamos ver pra acelerar isso aqui, quanto que é, ele já foi, meu, poxa, mas cobrou o que, que cobrou isso aqui, meu, coloque o híbrido de trovão lá, o ovo ainda não está pronto, tá, é pra colocar o bicho que vai nascer, beleza, vamos ver isso aqui, derrote o chefe no mapa de aventura, mapa de aventura, no caso, dá pra colocar aqui, tá, a gente vai, a tela vai diminuir, certo, a gente vai ter que jogar assim, infelizmente, vamos ver aqui o que a gente acha aqui, bora lutar, vamos ver o que a gente consegue aqui, vai dar um tapa molhado nesse malandro aqui, já foi, 131, esse cara aqui, vamos bater nesse aqui, é normal, então tá, então já sei que, esse elemento aqui de, de, de rock, eu acho que é pedra, não é, não é o, não é o counter, é não, aliás, o floresta não é o counter do rock, né, fraco e fraco, normal, né, né, vamos, vamos enfrentar ali, o, o, o nosso, nosso de floresta mesmo, porque é o que tem, o que sobrou, olha como ficou bonito aqui, leva o set do xoló, 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 xoló a gente vai, a gente vai bater nesse bicho aqui ainda, não, só dá um tapinha, tapinha não dói, aí era pra bater aqui em cima, ah, esqueci, velho, eita, eita lasqueira doida, dou de vida, era, o de fogo era pra queimar, aqui a floresta aqui, mano, esqueci, mano, tá, mas agora a gente derruba ele, Vamos lá, vamos lá Normal, né? Em ambos é normal Ué, cliquei aqui pra baixo Aqui, ó Caramba, beleza, agora fogo Agora sim, fogo no bichão aqui Vamos lá, tá acumulado de novo Tá, beleza Caraca, pode bater aqui embaixo Por que não tá vindo? Ah, ele tá Ele tá coisado, né? Ele tá Arado, agrado Meu Deus, funkeiro maldito Agro, agro Ele tá Irritado, né? Ele chama o Ataque pra ele, a gente não consegue atacar essa infeliz Aqui Olha lá, não vai nesse aqui de baixo Mas tá bom, a gente vai matar o urso e agora só sobrou esse pangão Aqui, agora não tem como escolher E aí? Tem que bater nele Esses bichos aqui são muito fracos, galera Eu nem me importo muito esse negócio de usar a estratégia Nesse caso aqui Porque esses bichos aqui são fáceis, né? São o início da aventura Ah, acho que... Calma aí Não vou compartilhar nada não Recompensa, pegar a recompensa Aqui, dá um... Um... Um alimento Alimento, mas podia ser mil, né? Tá bom, beleza Aí, beleza Quase no level 10 Vamos ver Level 10, galera Passamos, muito bem Parabéns Prontos para grandes ligas Você acaba de desbloquear a arena Depois eu vejo isso Compartilhar? Vamos compartilhar, galera Vamos pra próxima Vamos ver se a gente consegue completar essa ilha Um, dois, três Tem três batalhas A gente vai deixar bem aqui, ó Perto do chefão Vamos ver se a gente consegue ir Vamos ver aqui Ah, outro pokémon, cara Outro pokémon, velho Vamos mudar esse pangão aqui Vamos pegar o nosso... Esse bicho besta aqui E bora lutar Beleza Vamos Dar um ataque nesse Articuno De água Ele é elétrico Com certeza o elétrico é o... Counter do... Do água, né, cara? Mais ou menos É o que acontece em quase tudo, ó Que é normal, tá vendo? Mas esse aqui É normal também Mas a gente já... Já dá um ataque A gente vai decorar É o jeito de decorar Não sei onde que a gente vê Ah, talvez será aqui? Vamos ver se é Vamos ver nossa vez Vamos ver o que é Aqui Aqui que vocês falaram Que tal o negócio, ó Trovão e água Água e fogo Nossa, que maravilha Eu tenho que decorar isso aqui, velho Vou ter que tirar uma print disso aqui depois Pra mim ficar com essa tabelinha na mão Olha que beleza Água e fogo Fogo e natureza Fogo e natureza, mas Água... Tá aí Quem que deu? Tô na água ou trovão? Olha, era bom de ter trazido trovão, né, cara? Tá bom A gente vai detonar esses bichos Que esses bichos são bem fracos Que é a primeira ilha aqui Afinal, né, cara? Vamos lá Matou? Matou, beleza Vamos ver se a gente fica perto do chefão O chefão é aquele... Não vou compartilhar não, cara Não quero compartilhar não Eu quero só pegar minha recompensa Eu quero esse aqui Vamos lá Vamos lá Esse aqui, esse aqui, esse aqui Clica aqui Vem, 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 vem Tá bom, vai Beleza, galera Bora lutar aqui, então Vamos ver... Contra pedra da escuridão Não tenho Tá, beleza, então Vamos... Vamos com o que a gente... Nossa, eu fiz errado O diabo era pra atacar esses de fogo, velho Nossa senhora Eu fiz errado Nossa, o de... O elétrico, ele é bem fraco, né, cara? Ele é bem fraco mesmo Podia... Podia... Dá pra trocar no meio do combate Mas não dá Ele é bem fraquinho contra esses bichos aqui, cara Tá, beleza Mas a gente vai conseguir Porque esses caras aqui não são... Ó, eu vou tudo trazer Nossa, esses caras não são muito... Muito forte, não Acredito eu É pra ter tirado isso de fogo, cara Mas tá bom A gente não ia ter elementos pra enfrentar esses caras Porque a gente tá com esses bichos aqui Que não são os mais fortes... Não são os mais fortes, não A gente não tem todos os elementos, cara A gente não tem todos os elementos ainda Mas tá bom A gente vai ganhar porque esse aqui é muito fácil Essa primeira ilha aqui da aventura Não é um desafio do... Meu Deus do céu, que desafio boladão Vamos jogar esse tapa molhada aqui nesse bicho aqui Aí os outros acabam com a raça dele Porque os outros não tem muito tão Nossa, 129 crítico, velho Porque a água contra fogo, velho A água acaba com fogo, mano Você é louco Meio do oponente, eles mataram os caras da água, velho Eles falaram, vamos tirar esse cara aí, mano Tomara que ele recarregue pra próxima batalha, cara Eu acho que ele recarrega Os caras tão vindo tudo com life cheia Tem que ver isso aí também, né Se não carregar A gente vai ter que fazer... É... Dois dinossauros Dois monstros de cada Não sei se... É uma boa Vamos lá Vamos pegar Vamos próxima Beleza Aqui a gente vai jogar a última então, galera Vai deixar bem pertinho aqui do chefe Certo? Ah... Certo Ai, 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 ai Mudar Vamos pegar aqui o nosso macacão E tem fogo E tem esses dois elementos aqui Eu não sei qual que é o counter deles, velho É, agora... Agora me pegou, cara Vamos voltar com o raio Vamos lutar então Vamos ver O raio contra a água Contra esse aqui Esse metal Contra magia e natureza Nossa Deve ter trazido, velho Caraca Natureza, velho Mas tá bom, velho Vai ter que ser assim mesmo Tem que decorar aquela tabela, cara Não dá pra ver a tabela antes de enfrentar Escolher os monstros, cara A tabela só aparece depois Pô, puta Normal, normal Dá um dano bem forte nesse aqui Vamos tirar o panda logo Vamos acabar com a carraça do panda Calma Patas furiosas Patas furiosas Vamos acabar com o panda logo Que aí os outros dois a gente detona É o Aladdin Esses monstros são bem inspirados em coisas que já existem, né, cara? Que loucura, velho Deixa eu ver o relâmpago O relâmpago vai bem forte no Aladdin A gente tomou um dono legal aqui, ó Vídeo do oponente, beleza? Tá tranquilo Mesmo ele tendo escolhido errado Porque eu tenho que decorar, cara Tenho que decorar isso aí, cara Bora Dentro do Tarzan Beleza Vamos superar esses caras O fuscamento Ih, cheio de efeito Deixa essa fadinha aqui Patas furiosas Acaba Acaba com o negócio Nossa Se desse um críticozinho Matava esse cara Mas tá bom Matando não é um jeito E aí vai faltar só o boss, né Que é de fogo Que aí a gente domina Vai ser dominar aquela tabela lá É, decorar ela Porque ela aparece depois que a gente escolhe os caras, velho Sacanagem Isso aí Tinha que aparecer antes, né Mais facinho Já já a gente tira uma print dela Aí já era Bora lá Relâmpago Toma Um raiozão Aí, ó E a chuva de fogo Queimou Combustão, filho Tome Conseguimos Vitória fácil Tranquilo Vamos pegar nossa recompensa E mais fruta Uma gema Todo mundo é de De pedra De fogo Então tá Vamos mudar pra água Esse aqui Fogo é contra floresta, né Esse aqui continua Mas eu vou pegar esse cara aqui E o fogo Hum Tinha que ser dois da água, né Mas eu vou pegar o Pegar o panda também Certo São duas ondas Tá bom Tá bom, vamos lá Vamos lá É fogo É O único cara que tem mesmo Com o counter É o da água Vamos Vamos matar Vamos começar a limpar Vamos limpar os caras Porque são duas ondas mesmo O próximo vai vir Um macacão Patadas peludas E de fogo E o panda aqui Tá Tem que ser esse aqui Pra dar aquela sangrada Legal mesmo Só com o modificador Vamos dar esse golpe aqui Que é fraco Mas mesmo assim mata O golpe é tão fraco Que é forte Mesmo assim é forte Tá ligado Você vê como que é a loucura do jogo E olha que o golpe é fraco Aí passamos a primeira batalha Contra o boss Sem tomar dano Certo Beleza Agora a gente vai contra o boss Vamos lá Ritmo Ritmo do panda Panda mandapio Nossa Calma aí Calma aí Calma aí Aguenta aí Que você não pode morrer Um One Two Three Tá Tá Vai dar um Um, dois, três Um Sequência de soco Agora eu quero esse aqui Esse aqui É o Detona Detona Ralf Forte Fortíssimo Hum Vamos dar o gás de ciclone Da hora o efeito 103 Crítico E ainda deu um efeito lá Vamos dar as patadas da chuva Tá cheio de efeito lá Tem um efeito maluco lá Centelha de fogo Não, não mata ele não Não, não Ele não Vamos dar o tapa molhada agora Bixi, mano Vai vir até aqui a barra Nossa Sangrou Sangrou legal Soco Soco Modificador Esse jogo é meio bugado Às vezes você põe o mouse em cima E some as coisas E o panda Ficou pro panda matar o bicho Matamos o boss, galera Level 10 Beleza Boa, boa, boa Mandamos bem Conseguimos a nossa primeira vitória Já passamos de ilha Que é o seguinte Tá ligado Que é nóis Deixa eu pegar minha recompensa aqui Eu ainda quero comida Eu quero comida ainda Que aí eu evoluo meus bichos Boa, boa, boa Boa que tenha sido comida Beleza Boa, boa, galera Dragonian Beast Velho Muito bom Muito bom Muito bom Vamos retornar Agora a gente tá na segunda ilha, galera Próximos episódios aí A gente vai pra segunda ilha E enfrentar Esse bicho aqui Vamos retornar Pra nosso lugar lá Vamos abrir a tela aqui, né Porque já tá dando agonia Aquela tela mostrando propaganda Aqui do lado aqui Que pode dar um BO pra gente Tomara que não Se der BO Eu vou voltar pro tablet Certo E como prometido O nome aqui do dinossauro Que eu pedi pra vocês O comentário de quem escolheu esse nome Vai tá aparecendo aí embaixo O nome do dinossauro é Planta Sal O nome do O nome do Do monstro, galera É Planta Sauro Só que como não cabe Ficou Planta Sal Certo Tá aí aparecendo o nome De quem deu De quem batizou Esse dinossauro Esse dinossauro Por que que eu tô com Dinossauro na cabeça Esse monstro Certo E o próximo A gente vai escolher Dois, cara Me dê o nome aqui Desses dois Vamos botar esse aqui Que é O Dino Me dê o nome pra ele O nome novo O nome mais legal Eu vou colocar o comentário aqui Olha lá Que parece um besouro Pegando fogo E vamos colocar aqui também Opa, beleza Vamos colocar aqui O nosso querido aqui Etugenek Certo Que esses nomes Que são gerados aleatoriamente Então Ok É isso aí Esse aqui É o que vocês Quero que vocês Deem o nome Então é um besouro E um macaco Um gorila Um besouro E o gorila Beleza, mano Deixa eu até pegar Esse cara aqui Vou ver E botar ele aqui Aqui, ó Tá aqui Esses dois aí Deem o nome pra eles No próximo vídeo Eu vou colocar o nome De quem escolheu aí E vou marcar um dia Marcar um dia não Uma vez Por Semana Um episódio Uma vez por semana Eu vou visitar Aleatoriamente Uma ilha aqui De um inscrito Aqui que joga Certo Vou fazer um episódio Só visitando ilhas Aí vou visitar Umas três ilhas Certo Então se você quiser participar Se inscreve aí No canal Curta Dá like Curta a fanpage Também E me adicionar Ao facebook Certo, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não, beleza Já foi Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Bora dar like Compartilhar Se inscrever Galera Não esquece de clicar No sininho Pra receber notificação Um grande abraço E valeu